E hoje a equipe Trollando na Web vem trazendo pra vocês mais uma novela, porque aqui é inovação todo dia, todo tempo, toda hora. A gente vai trazer hoje uma sensação da internet. É a Anitta não, é a Bionce não, é maior que isso, é ela, a poderosa Sequete. Barra. Tá de calma. Essa entrevista foi uma das mais difíceis pra gente conseguir, porque essa mulher é estourada. A gente conseguiu um horário com ela, meu Deus do céu. Foi muito difícil, gente. O diretor entrou em contato comigo pelo WhatsApp e fechou esse negócio. E a galera da internet mandou pergunta pra ela e ela vai responder agora as perguntas polêmicas, perguntas que todo mundo quer saber da vida dela, pessoal, tudo. Você usa silicone? É. É silicone, gente. Não é por dentro, é por fora. E uma pergunta assim que eu mesmo pessoalmente quero saber, da onde vem esse nome Sequete? Sequete, gente, é uma mistura de dois nomes. É Seca e um outro nome. Eu não posso falar em TV aberta. É a censura. Mas é isso, é Sequete de Seca, entendeu? O que você achou da Anitta ter dançado a sua música nas redes sociais dela? Não, achei ótimo, achei fantástico, Davinha. Aí, Ei, Sequete, abre aí teu Snapchat que a Anitta tá dançando tua música, o que é isso? Ela mesmo dançando minha música? Sequete, uma palavra que define você. Dívida. E só pague meu dinheiro. A titia tá devendo carro, a titia tá devendo casa, né? E aí, o que a gente faz? A gente fez uma música que bombou, então a titia já tá aproveitando pra ganhar um dinheiro e pra pagar essas contas. Você, assim, você se define o quê? Babadeira ou bafônica? Ah, eu sou um pouquinho de cada um. Eu sou um pouquinho babadeira, eu sou barraqueira. Epa! 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 Mexe com o que é miúdo na cara. Sequete, pra você, falciane ou verdadeiriane? Ah, verdadeiriane. Ah, com certeza. Verdadeiriane e verdadeiriane porque eu falo na lata mesmo. Uma das perguntas mais polêmicas. Rainha do pop. Anitta, Beyoncé, Lady Gaga ou Inês Brasil. Madonna é... Supa, tá? Madonna adora também. Beijo lá, Madonna. Tá assistindo o programa. Agora, pra finalizar com chave de ouro, Sequete vai dançar um pouco da música dela pra gente. E não esquece de acessar nossas redes sociais que está aqui embaixo. Acesse todas nossas redes sociais. Sequete, manda ver. É com você. E só pague meu dinheiro Só que aceite te cobrar E só pague meu dinheiro Eu conheço esse aqui E só não me enrole Pare de recabacar E só não me enrole Tu não tem vergonha não Vou te ferrar